Vai ter um bicho aí, mentira. Vamos lá. Qual novela queria ter sido escalado, mas não foi? Deve ser difícil, hein? Teve alguma, sim? Ai, olha, qual que poderia ser? Você falava, como que eu não fui escalado? Sei lá, você já estava pré-selecionado para entrar na novela, mas de repente colocaram outro no seu lugar. Ah, isso aconteceu. Nossa. Isso aconteceu. Você deve ter ficado chateado, né? Eu fiquei, mas assim, eu acho. Qual novela? A novela Gabriela, o remake, né? Ah, o remake. A segunda versão da novela Gabriela. Com a Juliana Paz, né? Com a Juliana Paz. E o Mauro Mendonça Filho e o Valsir Carrasco tinham escalado para fazer o Mundinho Falcão, que depois quem veio a fazer foi o Matheus Solano, muito meu amigo, um ator incrível que eu adoro, que contracenamos diversas vezes em outras novelas também. Mas ali aconteceu exatamente isso. Mas, e foi... Olha como a história acontece do jeito que tem que acontecer. Foi por causa dessa novela, de eu não ter feito essa novela, logo na sequência veio a rescisão do meu contrato. Então, menino, julga... E a rescisão do meu contrato, na época, eu fiquei muito chateado, eu olhei para aquilo como se fosse a pior coisa que podia me acontecer. Mas se eu não tivesse tido a rescisão do meu contrato, eu não tinha colocado os meus projetos pessoais à frente dos profissionais e não tinha feito as expedições, ou talvez deixasse para fazer as expedições que eu fiz quando eu tivesse aposentado ou muito mais velho. Ou seja, aquilo ali fez com que eu me reinventasse. E eu acho, hoje, olhando para trás, eu tenho certeza absoluta que aquilo foi o melhor que podia me acontecer. Mas, assim, eu queria saber, assim, quando que você pegou aquele mapa gigantesco, você colocou em cima da sua mesa, e aí você falou assim, bom, rescisão está... Fui demitido, né? Me demitiram, vou mudar a minha vida. E você botou isso no seu coração, você esticou aquele mapa ali, falou assim, vou fazer uma travessia, vou atrás dos meus sonhos. Como que você começou a planejar isso? Você conta aqui no livro, mas faz um spoiler para a gente. Como que foi, assim? Eu tinha... Eu já estava planejando há bastante tempo, mas, assim, peguei... Foi exatamente isso. Eu peguei, eu abri o mapa do Brasil... Em cima da mesa. Exatamente. E já... E falei assim, bom, eu tinha mapeado 93 pontos mapeados no Brasil de lugares interessantes que eu queria conhecer, que eu acho que tinha destaque na questão socioambiental, sociocultural, né? Então eu fui... Falei, não, então vai. Vou descartar o que é menos interessante, e vou no foco. Então foi assim, eu peguei justamente o mapa ali, estiquei na mesa e falei, agora é daqui que eu saio, é para cá que eu volto, mas eu vou para esse, esse, esse ponto. Já se apaixonou em cada porto? Que você contou no livro, né? Já. E aí, como que é, por exemplo? Mais um... Você tem um tempo de ficar naquele porto para abastecer, para fazer todas as coisas ali da viagem. Aí você se apaixona para a pessoa no porto, aí você tem que navegar. Como é que faz? Pois é. Para desapegar. Então, tem um poema... Qual que é o seu segredo? Tem um poema que eu gosto muito, que é El Amor de Marino, del Marino, que é mais ou menos assim, desculpa o meu castelhano, malo castelhano, mas ele diz, ele encontra a mulher, né? Aí ele continua, vai falando, Ah, conheci o mar primeiro. Então, é uma despedida. Na verdade, ele faz um elogio à mulher e depois ele se despede. E eu aprendi esse poema justamente quando eu conheci, logo no início da viagem, conheci uma garota que me encantei bastante por ela. Ela era surfista. E uma surfista solitária, inclusive. Ficava sempre sozinha no mar. E aí a gente se conheceu e ela foi muito querida comigo e tal. Acabei conhecendo os pais dela. Me ajudou bastante, inclusive, para eu superar os meus traumas da separação. Mas no final, eu disse para ela que eu ia partir, que eu tinha ido para lá para fazer essas peças. Foi um chororô danado? Ela ficou muito chateada comigo. Gente, mas você é uma cabeça, né? Sim, eu acho que... Eu preferi preservar aquele encontro, aquela amizade, aquele momento ali entre a gente. Uma amizade.